Boa noite minha gente, boa noite meu povo, estamos aqui para mais um momento de espiritualidade, oportunidade de dar um alimento a nossa alma. A vida, ela nos oferece muitas situações, muitas realidades que são naturalmente espirituais. Nós temos a religião como lugar privilegiado da espiritualidade, mas nós também sabemos que as religiões não conseguem segurar a espiritualidade. E é muito bom a gente perceber que nós podemos ter uma vida espiritualizada, que nós podemos fazer opções que nos coloquem dentro de um eixo de vida espiritual. E é até interessante porque a maturidade espiritual que nós podemos experimentar a partir das religiões, seja qual for a sua, a mim fala o cristianismo. A mim sempre foi muito especial conhecer Jesus, fazer dele uma experiência. O cristianismo como uma espiritualidade, uma religiosidade que me propõe uma espiritualidade muito encarnada, um amor a Deus que se manifesta o tempo todo, ao amor ao próximo, que se manifesta no amor ao próximo. Essas realidades que se intercalam, né? Quanto mais eu amo a Deus, mais eu tenho condições de amar as pessoas. É por isso que nós podemos sentir e identificar o nosso crescimento espiritual assim. Eu sei que não existe uma régua para a gente medir o quanto a gente já é espiritualizado, o quão a gente já é espiritualizado. Mas há um indicativo interessante, que é você perceber o quanto de você já existe, já está disposto a amar as pessoas que passam pela sua vida, a viverem com elas uma experiência de comunhão, de solidariedade. É muito bom a gente identificar que a nossa maturidade religiosa nos deu maturidade espiritual. Eu costumo dizer que, aliás, sobre isso eu escrevi hoje, né? Os nossos filhos são bem mais livres do que nós. Quando eu falo os nossos filhos é porque eu me coloco nessa história. Eu não tenho filho biológico, mas eu acompanho tantos pais, tantos amigos, e mesmo na minha casa, na minha família. A nossa geração, ela se submeteu ao processo religioso muito porque os nossos pais nos obrigaram. Os nossos filhos, essa geração mais jovem, é uma geração bem mais livre para dizer isso não me serve. De maneira que hoje, muitas vezes, falo a partir do cristianismo. O cristianismo que os nossos filhos, muitas vezes, rejeitam não é o cristianismo que foi proposto e vivido por Jesus. Mas é essa caricatura que, às vezes, nós transformamos, nós fazemos virar. De maneira que, se a gente propõe o que Jesus, de fato, propôs, sem os acréscimos, os acréscimos e as nossas deformações, dificilmente uma pessoa se recusa, até mesmo a reconhecer a grandiosidade do que Jesus propôs. Jesus foi extremamente libertador no seu tempo porque ele fez uma conexão muito direta entre o coração humano e o coração divino. O coração de Deus, nele plenamente manifestado e encarnado, acolheu os que passaram pela vida dele. Por isso que eu sempre penso, reflito e faço questão de que o meu discurso religioso o tempo todo recorde as pessoas disso. Se nós quisermos ser essencialmente religiosos, espiritualizados, nós temos que permitir, nós temos que escancarar as janelas do nosso coração e do nosso entendimento para que a gente nunca se perca dessa verdade. Não existe como amar a Deus sem ter também o amor pela humanidade. Essa humanidade que está em mim, que está em você, aquela humanidade que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer como parte da nossa, pessoas que são muito diferentes de nós, muitas vezes marcadas por uma história pessoal difícil. Eu, quanto mais eu estudo ser humano, minha gente, mais eu tenho paciência em compreender os nossos processos. Eu já fui muito afoito, já fui muito preconceituoso também, não que eu tenha deixado de ser, o tempo todo eu identifique em mim algumas coisas que eu preciso avançar, que eu preciso evoluir, que eu preciso fazer ficar diferente dentro de mim. Mas eu não perco de vista isso. As questões humanas, aquilo que nos torna humanos, doem do mesmo jeito e também nos alegram da mesma forma. Claro, com proporções diferentes, vai depender da história de cada um de nós. O fato é que eu estou aqui, eu sou humano, você é humano. Precisamos de alguma forma dar conta da condição humana, que não é fácil. Não é fácil. como é difícil você ter que lidar com você. Como é difícil lidar com aquelas partes desconhecidas de você, que ainda gritam, que dão ordem. Como é difícil a gente lidar com aquilo que em nós ainda não obedece a nova versão que nós queremos ser. Então, para mim, vida espiritual é isso. É a oportunidade que eu tenho de alguma forma interferir, seja por meio da reflexão, seja por meio da ação, seja por meio da transformação do pensamento, da mentalidade, seja pela reformulação da linguagem. Tudo isso, para mim, é busca espiritual. Claro, que para mim passa pela vida religiosa, porque eu escolhi ser padre, eu escolhi ser um líder religioso nos dias de hoje. E eu quis esse encontro com vocês hoje, porque hoje nós estamos celebrando o dia de todos os santos. Se você não é cristão, você me permita falar do que significa para nós, cristãos, ser santo. É claro que toda vez que nós falamos de santidade, a primeira imagem que nos ocorre é essa visão tradicional dos santos nos altares, nas igrejas, nos procissões, nos andores. Mas eu gostaria que você pensasse comigo o conceito de santidade um pouco antes disso, porque ali nós estamos vendo um resultado da santidade que nos foi apresentado, inclusive com características da cultura de cada época. Eu quero que você pense o conceito de santidade hoje. De que forma nós podemos nos aproximar desse conceito e ele fazer sentido para nós? Eu acho que você tenha uma forma de pensar da santidade muito semelhante à minha, que é muito próprio do que a gente escuta. a primeira coisa que nos ocorre, santidade não é uma coisa para nós. Foi para Antônio que virou Santo Antônio, foi para Francisco que virou São Francisco, foi para Clara que tornou-se Santa Clara, Tereza que virou Santa Tereza d'Ávila, Terezinha que virou Santa Terezinha. Mas e quando a gente precisa pensar a nossa santidade? eu sei que sem medo de errar, boa parte das pessoas com quem eu converso tem essa reação, não, isso não é para mim, estou fora disso, não tenho jeito para isso, não combina comigo, não me imagino em cima desse altar, não me imagino dentro dessa igreja ou sendo carregado numa dor. Esqueça isso. Esqueça isso. Eu convivo com pessoas santas, encontro pessoas santas o tempo todo que nem sabem que são. Primeiro ponto para a santidade ser possível para nós livrarmos da pretensão de sermos perfeitos. De uma forma muito equivocada em algum momento dessa construção cultural, religiosa, nós possamos identificar santidade com perfeição. eu não consigo ser perfeito. Não sei você. Nunca consegui. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida que eu pudesse dizer com tranquilidade. Isso que eu fiz está perfeito. Não. Tudo é marcado pela nossa insuficiência. Eu sou insuficiente nas minhas decisões, eu sou insuficiente na minha forma de pensar, eu sou insuficiente nas minhas ações, por mais que eu queira, a minha vontade é fraca. Então, se tem uma coisa que eu nunca na minha vida experimentei, foi a perfeição. E é interessante porque o conceito de perfeição, ele perpassou muito a nossa cultura. Ele acontece o tempo todo na nossa cabeça sem que a gente perceba, sem até mesmo que a gente pense sobre ele. Quantas vezes eu me tornei uma pessoa infeliz porque inconscientemente eu estava programado para ser perfeito. Como é que alguém é programado para ser perfeito? A partir da experiência de sermos quem somos, de nascer onde nascemos, não sei como foi a sua relação com seus pais, com as pessoas que de alguma forma tiveram uma autoridade emocional afetiva na sua vida? O que eu sei, sem medo de errar, é que muitos de nós fomos criados com a pretensão de que deveríamos ser perfeitos. Inclusive, porque a gente fazia uma associação assim, se eu não for perfeito, eu não serei amado, eu não serei querido, não serei aceito. Quantos de nós infelicitamos bons períodos da nossa vida porque a gente queria ser perfeito? Esse problema da perfeição é tão presente na cultura que, inclusive, ele determina muito as nossas relações amorosas. Na literatura, está presente, Tristão e Isolda são um grande momento da literatura em que o mito do amor romântico, o que é o amor romântico? É o amor perfeito, é o amor do conto de fadas, é o amor das histórias buriladas, acabadas, para provocarmos aquela sensação de eternidade. Nossa, como é lindo isso. Mas, na hora que nós vamos viver, o amor é tão precário. Por mais que você ame, o amor é tão difícil. Ou eu estou mentindo? Ou não é assim para você e para mim? Toda vez que eu preciso amar, eu esbarro naquilo que em mim é coragem, mas esbarro também naquilo que em mim é fraqueza. às vezes, por mais que eu ame, eu não consigo ser fiel, por mais que eu ame, eu não consigo manter o compromisso, por mais que eu ame, eu não sou pontual, por mais que eu ame, eu acabo falando aquilo que eu não deveria falar, por mais que eu ame, sem perceber, eu prejudico a pessoa que eu amo. Então, toda vez que eu estou diante do mito, do amor romântico, do amor perfeito, eu identifico que ele não me serve. Não é uma roupa que me veste confortavelmente. E, às vezes, as pessoas, porque não conseguem corresponder ao que espera de nós o mito do amor romântico, ou o que espera de si o mito do amor romântico, desiste até do amor por causa disso. Ou então, fica eternamente naquela ilusão de que vai viver uma experiência assim, linda, elaborada, terminada, como nós vemos nos romances, nos contos de fadas. E a gente precisa reconhecer, eu não sou perfeito, mas, mesmo assim, eu sou incapaz de amar? Não. Mas há uma forma de você aprimorar o seu amor, que nunca será perfeito, mas pode ser santo. é aqui que existem as conversões, é aqui que uma coisa se transforma na outra e é lindo a gente perceber. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Em algumas traduções, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Não é o conceito de perfeição, perfeição, que serve à vida humana, mas o conceito de santidade. O santo não foi uma pessoa perfeita. Teresinha não foi uma mulher perfeita. Francisco não foi um homem perfeito, mas foram santos. significa que eles conseguiram nos recursos que tinham, a partir dos recursos que tinham, elaborar cada vez mais, de uma forma mais aprimorada, aquilo que eles podiam ser. Hoje, mais cedo, eu falava numa live que eu fiz com uma pessoa muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer hoje. eu falava que o conceito de vida cristã está muito ligado à filosofia de Heráclito. Você não tem obrigação de saber quem foi Heráclito, mas foi um dos primeiros filósofos que influenciou, dos que influenciaram profundamente o pensamento ocidental. Heráclito tinha um conceito muito interessante que é o de vir a ser. o movimento. E é interessante porque Heráclito dizia, essa é a frase mais conhecida dele, que nós não podemos tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque toda vez que a gente entra no rio já é outro. Ali está acontecendo um movimento, um remanso de transformações. O rio preserva o que ele é, mas se acrescenta de outras águas e vai fazendo o movimento e ele vai vindo a ser um constante processo de vir a ser. A santidade é um movimento assim, que faz com que cada vez mais a essência que está em cada um de nós floresça. Também na live de hoje eu falava de que o grande desafio nosso, líderes religiosos nos tempos de hoje, é recordar a nossa dimensão sublime. nós somos sublimes. Nós não somos perfeitos, mas somos sublimes. Você é sublime. E eu sei que às vezes você vive esquecido disso, porque lhe falta a vida de santidade. E o que é essa tal vida de santidade? É a vida que nos coloca num exercício diário de ampliar a nossa consciência, de ampliar tudo aquilo que em nós nos ajuda a encontrar o eixo de nossa verdade pessoal. A santidade não é possível aos mentirosos e Jesus foi muito duro quando falou sobre isso. Quando ele fez a crítica dos religiosos de seu tempo, quando ele foi absolutamente incisivo em dizer a hipocrisia é um grande impedimento para a vida em Deus. Falou com outras palavras, claro. Na hipocrisia eu não recruto a minha verdade porque eu fico tentando ser o que eu não sou. Fico tentando parecer ter um remanso que não é o meu, ser um rio que não sou eu. É preciso estar em si. a vida de santidade que não é uma vida de perfeição é uma vida de busca de cultivo para que a gente não fique vitimados por aquilo que nos retira da santidade. Então vamos reconectar isso daqui. Vida de santidade não é vida de perfeição mas é vida de busca pela verdade. hoje eu sei quem eu sou eu sei os defeitos que eu tenho mas preciso saber ainda mais que quanto mais eu tomo posse dos meus defeitos quanto mais você toma posse dos seus defeitos maior será a sua capacidade de lidar com você. É impressionante onde existe alguém querendo ser melhor onde existe alguém querendo livrar-se daquilo que é miserável que ele puxa para baixo todo um contexto toda uma ambiência é favorecida no seu ambiente de trabalho por exemplo se cada uma se cada uma daquelas pessoas que compõem aquele ambiente decide ser cooperativo ser cooperativa deixar de lado a fofoca deixar de lado o preconceito o ambiente de trabalho fica ótimo fica muito melhor porque ali existe uma busca mas as pessoas estão sendo perfeitas não elas continuam errando só que elas erram menos porque elas estão mais conscientes dos erros que já cometeram na vida como é que eu identifico que a santidade está acontecendo em mim quando eu percebo que não sou tão vítima mais daquilo que antes me fazia cair então se eu tenho a tendência a fofoca toda vez que a minha língua coça para falar eu posso até começar mas de repente meu Deus não é isso que eu estou querendo para mim toda vez que eu exponho a vida de alguém toda vez que eu falo mal de alguém eu estou me expondo muito mais do que estou expondo aquela pessoa o que que me agrega como ser humano falar mal de alguém isso é vida de santidade quando você continua tendo a tendência de falar mal dos outros mas você escolhe não falar está vendo você não está perfeito mas você está atento às suas imperfeições para que elas não prevaleçam para que elas não fiquem muito maiores do que você para que você não fique minado minada na sua incapacidade de decidir pelo melhor sabe minha gente o mais triste de viver na imperfeição ser vítima dela é porque a gente pouco experimenta a satisfação de ser quem somos que não se engane aquela pessoa que não tem nenhum escrúpulo nenhuma vontade de ser melhor não faz nenhum esforço para superar aquilo que nela é precário não se iluda essa pessoa está construindo um lugar de muita infelicidade pode ser que nem demonstre mas a infelicidade já está ali toda vez que você ler um comentário maldoso que alguém deixou ali seja numa rede social hoje é o lugar em que as pessoas mais manifestam essa crueldade essa maldade não rebata não não retruque não entre na briga sabe por que? deve ser muito triste ser aquela pessoa da mesma forma como em muitos momentos é triste ser quem eu sou quantas vezes também foi triste ser quem você é? quantas vezes você teve dificuldade de morar em você? foi penoso? e quem olhava de fora não imaginava quão desconfortável estava ficar ali em você e porque estava desconfortável ficar em você o que você fazia? jogava a pedra para todos os lados chamava atenção que também assim acontece quando eu estou infeliz às vezes às vezes eu tenho uma necessidade de ver as pessoas infelizes também eu estou revisando um livro meu que eu vou lançar agora no início do ano se chama a hora da essência e é um momento em que essa pessoa que precisa viver a hora da essência porque ela sabe que vai morrer ela precisa reconhecer os momentos da vida em que ela não foi capaz de ser infeliz sozinha quando a sua infelicidade foi tão grande quando o seu ódio foi tão grande quando o seu ressentimento foi tão grande que ela não coube dentro dela e aí ela fez a pior coisa que uma pessoa pode fazer quando está sofrendo querer que todos que estão ao redor sofram também você poderia dizer assim nossa mas como uma pessoa é capaz de fazer isso eu lhe desafio a pensar quando você já foi capaz de fazer isso porque eu já fiz isso não tenho nenhum receio de admitir aqui pra vocês que em alguns momentos o meu sofrimento foi tão grande que eu queria que todo mundo que estivesse ao redor sofresse também sabe por quê? o sofrimento quando não é vivido na perspectiva da santidade ele nos torna cruéis mas o sofrimento quando vivido na perspectiva da santidade ele nos torna solidários e fraternos imagine uma situação muito simples só pra você entender o que eu estou dizendo entender um pouquinho melhor digamos que o voo que você iria embarcar agora ou o ônibus que iria sair agora deu problema só com a sua passagem você olha pro lado e você sai perguntando o seu tá certo? deu problema com o seu? reconheçamos tudo o que a gente quer é encontrar alguém que esteja vivendo o mesmo problema que a gente porque é uma forma que a gente tem de despejar aquilo que não está cabendo dentro de nós é uma forma de pensar não é só comigo sim às vezes quando eu estou infeliz eu não moro bem dentro de mim e eu me torno um péssimo vizinho para as pessoas estou falando dessa casa aqui minha gente eu não estou falando da casa de paredes que eu tenho que você tem e que agora nós estamos cada um nela não eu estou falando dessa casa que é corpórea que é espiritual que é emocional que às vezes porque eu não estou feliz dentro dessa casa eu saio por aí fazendo de tudo para que as outras pessoas também não se sintam aí eu vou lá falo mal do cabelo dela falo mal da foto falo que ela está gorda eu falo que ela está magra eu falo que ela fez aquilo para aparecer eu falo porque de alguma forma eu quero que a minha infelicidade se manifeste a gente tem até uma expressão que ela é muito popularesca que gente feliz não incomoda é, mais ou menos tem gente feliz que às vezes a gente está feliz e incomoda mas eu falo disso quando você percebe que você está no eixo da sua verdade que você está convivendo bem com você você se torna muito mais um instrumental de favorecimento à vida do outro do que um instrumental de obstáculo quando eu estou feliz feliz e bem acomodado no corpo que eu tenho no corpo que eu sou na vida que eu escolhi viver eu fico mais fácil para as pessoas eu fico uma pessoa mais simbólica menos diabólica mais atenta àquilo que eu posso melhorar para o mundo afora é tão bonito isso minha gente quando nós descobrimos que o fato de você viver bem em você lhe faz querer promover isso também em quem passar na sua vida isso é vida de santidade é quando você descobre que você não é perfeito que você não é perfeita mas que você é convidada a buscar os recursos da sua humanidade para que você tenha condições de ajudar quem passar pela sua vida com uma palavra que você diz às vezes ou com o silêncio que você permite em muitos momentos nós precisamos oferecer ao outro o que a gente tem de melhor é aquele momento de esforço que você pensa essa pessoa está passando pela minha vida agora eu quero que ela receba o melhor de mim eu vou dar um exemplo para vocês na semana passada eu precisei fazer um procedimento vocês sabem que eu enfrento esse problema no ouvido eu tenho uma doença chamada síndrome de Menier doença de Menier e existe uma possibilidade de fazer uma aplicação de corticoide no ouvido intratimpânica e precisa ir para um centro cirúrbico aquela confusão toda e eu fui lá fui para o hospital para fazer e de repente não tinha aprovação do meu plano ainda e eu tinha pressa que eu tinha que vir embora para Taubaté que eu tinha uma live e de repente eu me vi ali já na sala de espera para ir para o centro cirúrgico sem a possibilidade de ir com toda aquela possibilidade de se desfazer tudo que eu esperava que iria acontecer e aí estava diante de mim uma menina que entrou dentro e sabe quando você vê que a pessoa te admira e ela aline o nome dela ela falou assim ai Padre Fábio que emoção que satisfação de ver o senhor e eu já falei olha me desculpe que eu não estou no meu melhor dia não estou no meu melhor momento obrigado pelo seu carinho gostaria até de ter disposição mas não estou ponto não tratei mal não fiz nada aí depois veio a menina lá de fora que estava tentando melhorar a situação para mim eu falei a mesma coisa para ela vou embora não posso superar não sei o que enfim aí deu tudo certo a Kelly minha amiga lá no hospital resolveu para mim não Padre faz depois eu vou resolver tá bom eu fui fiz o que eu tinha que fazer não consegui vir para Taubaté não deu tempo fiquei por lá fiz a minha participação lá na live e depois que tudo terminou gente me deu uma sensação de fracasso eu não tratei ninguém mal eu tenho consciência disso eu tenho ficado cada vez mais atento a isso eu já tive muitos rompantes de raiva na minha vida muitos dos quais eu me arrependi amargamente eu sou muito a flor da pele então eu me emociono muito rápido eu me irrito muito rápido eu amo muito rápido tudo em mim muito rápido então eu preciso ter um cuidado muito grande com as minhas emoções porque eu posso ter uma explosão ali do nada eu não tratei ninguém mal eu tenho consciência disso mas como aquilo me fez mal eu fiquei pensando eu estava ali aquelas pessoas queriam me servir da melhor forma só que existiam impedimentos técnicos para que as coisas acontecessem exatamente como eu queria faltou uma programação minha talvez de ter avisado antes que eu precisava fazer aquilo e o que eu ofereci àquelas pessoas não foi deselegante não foi deseducado mas eu tinha consciência de que não foi nada nada do que eu poderia oferecer eu pergunto para você isso deveria me incomodar sim a mim incomoda e eu nutro sempre que posso esse desconforto sabe por quê? porque quando a situação começar a se configurar de novo diante de mim eu me lembro opa um dia eu agi assim e me arrependi naquele momento as pessoas estavam passando por mim não sei se eu terei uma nova oportunidade de revê-las e eu não ofereci aquilo que eu gosto de oferecer aos outros no fundo do meu coração eu não sou perfeito mas eu quero diariamente viver o meu compromisso com a santidade sem estereótipos sem caricatura eu sei que eu não tenho cara de santo não tenho postura de santo mas aqui dentro eu quero ter um comportamento uma forma de ser e de agir que me coloque no eixo daquilo que eu tenho de melhor então a Aline quando ela entrou dentro daquele quarto e ela visivelmente nervosa porque estava ali na oportunidade de me servir como enfermeira quando ela veio a ferir minha temperatura minha pressão eu não ofereci a ela o que eu tenho de melhor que é aquilo que minha mãe me ensinou que a religião me ensina todo dia que é bom quando você é uma pessoa alcalina tem muita gente ácida os ambientes são emocionalmente ácidos e o ácido o lugar ácido ele é propício ao nascimento do câncer o nosso estômago quando ele está excessivamente ácido quando você tem aquele refluxo nada é mais desconfortável e eu sei o significado do alcalino eu quero ser pra mim vida de santidade é isso e é o que o evangelho hoje fala o evangelho hoje é comumente chamado como sermão da montanha tem frases lindas Jesus fala assim feliz os pobres de coração deles é o reino dos céus naquele momento o meu coração não foi pobre porque ele estava cheio de pretensões de que as coisas acontecessem exatamente como eu estava prevendo entrei no hospital às três tinha me programado que em meia hora eu faria o procedimento às cinco da tarde o médico com o doutor Marcio Salmito que é o meu médico brincou comigo e falou padre cinco horas eu te garanto que o senhor estará na marginal indo pra casa não quando foi sete e meia da noite eu saí do hospital a minha live era às nove o meu coração não estava pobre ele estava cheio de planos e de projetos que eu julgava não poder perder feliz os mansos o seu prêmio será a terra eu não fui manso em muitos momentos da minha vida eu não fui manso em muitos momentos eu permiti que a minha ira viesse à tona que a minha pior parte se manifestasse falasse por mim eu feria as pessoas eu oferecia a elas aquilo que eu tinha de mais nocivo de mais machucado de menos purificado sim a mansidão é uma virtude que quando alguém que a possui chega perto de nós imediatamente nós somos contagiados ser santo é isso é você buscar no seu comportamento observar aquilo que lhe retira a mansidão porque em algum momento começa em algum momento a ira vai tomando conta você percebe que você vai sendo dominado pelo sentimento que vai se avolumando e se você vai nutrindo e é por isso que é muito importante a gente ter do lado as pessoas que vão nos alcalinizando eu tenho assim graças a Deus Deus me deu a graça de ter uma equipe de trabalho Deus me deu a graça de ter uma família que não é a de sangue eu não tenho nenhum receio de dizer que tenho na minha vida os meus vínculos que me fortaleceram foram muito mais de fora do que de dentro eu não estou pondo defeito em ninguém eu estou reconhecendo que a minha história é essa não posso inventar posso mentir não posso dizer o que não aconteceu eu saí muito cedo de casa a minha mãe é simbiótica comigo uma simbiose maior de maneira especial com as minhas duas irmãs que morreram mas em algum momento Deus foi suprindo foi colocando pessoas na minha vida que me ajudaram a pensar que me ajudaram a decidir então hoje a estrutura das pessoas que me rodeia que graças a Deus é uma estrutura antiga é gente que me ama há muitos anos e que eu amo também há muitos anos aqui dentro dessa casa a intimidade ela é construída com muita verdade então toda vez que alguém está percebendo que o meu pior está vindo para fora vem cá e alcaliniza a mesma coisa eu quando eu percebo que o pior das pessoas está sendo estimulado eu vou lá com a minha presença e tento amenizar isso para mim é santidade isso é viver uma família isso é viver em santidade familiar nós não somos perfeitos mas a gente busca toda vez que a mansidão está fazendo as malas para ir embora a gente opa vem cá lamentavelmente naquele momento do hospital eu estava sozinho e ali eu reconheci como que para ser uma pessoa melhor você precisa estar bem acompanhado é claro numa próxima oportunidade que coisa der eu quero estar ali eu mesmo ser o meu conselheiro feliz os misericordiosos eles alcançarão misericórdia a misericórdia é um conceito essencial à vida de santidade o que é miserere sentir a miséria do outro o sentimento ou melhor o coração misericordioso é aquele que abraça eu até estou com uma camiseta não sei quem foi que me deu amor em ação é velha essa camisetinha é um grupo que gostava de mim padre Fábio de Mello amor em ação é isso aqui ter o coração misericordioso é você ter o amor em ação vida de santidade é isso eu não sou perfeito meu amor não é perfeito mas eu estou atento para que ele seja misericordioso quando eu vejo alguém sofrendo eu imediatamente sou arrebatado pelo sofrimento do outro mas eu não sou um mero espectador eu quero ser uma lança que entra lá onde sofre e tenta modificar alguma coisa às vezes materialmente quando nos é dada a oportunidade quantas vezes materialmente você se comove nossa tem uma história essa semana eu escutei não foi porque ele quis contar não foi por acaso o Everson que trabalha comigo foi lá na casa da Aziza levar o material do som da capela que estava aqui no tempo que a gente está fazendo a missa todo domingo e ele falou que ele sentiu sede quando saiu da casa da Aziza e antes de pegar o carro para voltar para Taubaté que é onde ele mora também ele quis entrar no barzinho assim de frente para comprar uma água e quando ele foi nesse barzinho um senhor falou para ele assim o moço eu moro em Guarapuava eu e minha esposa nós estamos aqui numa situação de miséria a gente veio tentar a vida aqui em São José dos Campos deu tudo errado será que o senhor pode me dar alguns reais se eu me ajudar a comprar essa passagem o senhor não precisa nem entregar para mim se eu não achar que eu estou mentindo o senhorzinho aqui do mercadinho está recolhendo dinheiro para mim e na hora que tiver o valor eu vou ele vai comprar para mim a passagem aí o Everson olhou para o senhor o senhorzinho concordou e falou é verdade e o Everson imediatamente identificou que ali existia verdade naquela história o Everson é um menino rico trabalha ajuda a família tem uma ligação linda com a mãe com a família com os irmãos ajuda todo mundo que ele pode os amigos dele eu sei que ele ajuda ele falou que naquela hora ele falou se eu eu atravessei essa rua não foi para comprar água eu atravessei essa rua foi para encontrar esse senhor e ver que ele tem uma sede diferente da minha tem sede de voltar para casa tem sede de voltar a ser gente de não ficar aqui nessa situação de insegurança de instabilidade e aí o Everson perguntou quanto é a passagem ele falou lá quatrocentos e poucos reais que faltava para comprar para os dois ele falou fica tranquilo então o senhor já vai ter o dinheirinho vou dar o que falta aí disse que esse senhor não acreditava porque ele não imaginava que alguém fosse ali e se dispor a dar aquele valor todo aí disse que ele se ajoelhou assim num ímpeto de gratidão ele se ajoelhou eu soube dessa história porque a gente estava falando de uma outra coisa de quando nós estamos num momento achando que é para viver aquilo e de repente Deus nos mostra do outro lado o que que acontece num momento como esse é um movimento de misericórdia quando você é uma lança ultrapassa todas as camadas e chega ao centro onde dói isso é essencialmente religioso isso é essencialmente espiritual às vezes nós podemos fazer isso materialmente como meu amigo fez por esse desconhecido eu posso fazer isso do ponto de vista espiritual às vezes eu me deparo com algumas dores tão cruéis tão difíceis de serem vividas e experimentadas na solidão e aí eu vou faço o caminho da lança às vezes a primeira camada do coração de quem está diante de mim é cara feia eu quebro a segunda camada é arrogância eu quebro porque quando a gente está sofrido a gente tem cara feia a gente é arrogante às vezes a terceira camada às vezes é orgulho a pessoa sabe que precisa mas não quer você quebra aquele orgulho e você vai com sorriso sem deboche não é um sorriso de deboche é um sorriso de aconchego e dizer eu estou aqui você não está sozinho essa dor não é só sua e aos poucos as camadas daquele coração permitem que a flecha que você é chegue ao centro ao lugar que a pessoa precisa como é bom isso minha gente não é porque o outro está vendo não é para postar no instagram não aliás a vida de santidade não combina com essa publicidade que às vezes nós fazemos das nossas caridades é para você saber Deus lhe fez atravessar às vezes uma rua para comprar uma água para você descobrir que ali existe um homem com a sua esposa que queria voltar para casa e você pôde materialmente contribuir para que ele voltasse aí você descobre que não era para você ir àquele barzinho não era para você estar ali e de repente a situação se fez eu costumo pensar que existem caridades que só que Deus só vai nos permitir fazer eu e você algumas dores Deus vai lhe permitir ver tanta gente está ali mas só você viu é porque Deus quer que você faça sim misericórdia é isso é quando você percebe que o seu coração é uma flecha que ultrapassa todos aqueles obstáculos que aquela pessoa está colocando e de repente você atinge você sente com ele aquela dor que era tão solitária passa a ser sua aquela dor que era tão solitária tão sozinha você acompanha isso é santidade minha gente e esse projeto não é para pessoas perfeitas eu não sei o quão você o quão você já foi machucado por compreensões equivocadas que muitas vezes nos chegam pelos discursos religiosos quantas vezes você ouviu sobre Deus assim meio do outro lado da rua pensando esse discurso não é para mim isso é para os beatos que frequentam a igreja essa realidade não é para mim é para o outro quantas vezes você se autodesprezou porque pensava que você era imperfeita demais para poder ser colaboradora ser colaborador de Deus eu digo isso sabe por que tudo que eu falo para você eu falo para mim quantas vezes na minha vida quantas vezes na minha vida eu me desprezei eu acreditei na palavra dos que me desprezavam dos que não acreditavam em mim essa semana eu desenterrei um sentimento que eu sempre fui um menino assim muito tímido mas eu era aquele que promovia a graça sem que os outros percebessem que era eu que estava fazendo então os amigos mais próximos me conheciam bem sabia que eu era meio debochado virônico mas eu não era aquele aluno que fazia o estado alhaço e eu me lembro que o primeiro movimento que eu tive na direção da igreja foi logo quando eu precisei fazer minha crisma e eu me lembro que eu fui convidado pela Laide que é a mãe da Tânia aquela que está sempre comigo lá de formiga a Laide me convidou a ser catequista era estranho porque eu ia ser crismado e já era catequista e eu me lembro que eu fiquei tão feliz com o convite eu ia ajudar a conduzir o processo que eu estava participando ela viu em mim assim sei lá o que eu aceitei e eu me lembro que eu tinha uma amiga lá em formiga que se dava comigo Ariadne vai ver ela nem sabe disso e na hora eu me lembro que Ariadne era uma pessoa não sei se era Ariadne ou Ariadne eu só sei que eu fui todo feliz contar pra ela Ariadne eu vou dar catequese ela é uma pessoa menos indicada pra isso ai meu Deus eu me lembro que de vez em quando isso vinha na minha cabeça mas essa semana veio muito porque eu fiquei pensando nos muitos processos em que eu não demonstrei ser a pessoa certa ou porque as pessoas se olham apressadamente ou porque elas de fato tem razão naquilo que estão dizendo não tem o caso eu sei que todas as vezes que eu me lembro que eu preciso pensar de como foi difícil ultrapassar todos aqueles que não acreditaram em mim a frase da Ariadne sempre me vinha na cabeça você é a pessoa menos indicada pra isso eu escutei isso muitas vezes quando entrei pro seminário quando eu os meus amigos foram deixando de ficar no seminário e eu fui ficando os que entraram comigo desistindo e eu ficando quantas vezes então eu sei muito bem o que você sente quando você não é reconhecido reconhecida como uma pessoa indicada para ser de Deus ou para ser um lugar de Deus ou para ser um instrumento de Deus no mundo estou acostumadíssimo eu não entrei pela porta da frente e se hoje eu me sento à mesa é porque eu sou temoso não é porque eu sou perfeito sou temoso eu não desisto eu sei que Deus acredita em mim mesmo quando todos não acreditam eu sei que Deus espera por mim mesmo quando os outros não esperam mais então por isso eu tenho tanta facilidade de me identificar com os que não se sentem convidados à festa eu acho que por isso tanto eu quis esse momento hoje por isso eu quis tanto que a espiritualidade do dia hoje pudesse me colocar diante de você apesar de não sermos mais de 40 mil pessoas aqui no Instagram não sei quanto temos muito eu quero falar com você sozinho sozinha como se você estivesse aqui nessa minha salinha aqui no meu escritório como se você estivesse comigo só nós dois aqui e eu pudesse escutar de você quantas vezes você duvidou de você quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham quantas vezes você desconsiderou a sua luta sua batalha porque você achou o resultado do outro melhor que o seu quantas vezes você foi injusto com você porque você considerou o que você não tinha esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição quantas vezes você desistiu quantas vezes você não ficou até o fim quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar quantas vezes você não foi festejado quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de chegar é com você é com você que hoje no dia de todos os santos eu quero conversar eu quis conversar porque a mim ocorre diariamente essa certeza o meu trabalho a minha vida a minha dedicação é encontrar os que geralmente não estão dentro da minha sala os que não entram na minha igreja os que não tem as vestes da festa eu não tenho dúvida de que o meu trabalho o que Deus me pede é encontrar os que há muitos anos eu não quis encontrar porque eu tinha aquela ilusão de que se eu estivesse com pessoas melhores do que eu as minhas fragilidades ficariam disfarçadas com o tempo eu descobri que não eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades eu só tenho que cuidar delas e eu quero estar com quem queira a mesma coisa não quero as pessoas perfeitas porque elas não existem eu quero as pessoas reais e eu quero estar com elas porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro por isso eu quero estar com você e quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar se o processo religioso lhe jogou fora se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus ouse retirar esse obstáculo a vida de santidade é para você sim e vida de santidade é cultivo diário é luta constante de nunca permitir que o pior prevaleça que os detalhes da sua personalidade que não são muito iluminados que não são bonitos que eles aos poucos percam a força que você lide melhor com você que você não se sinta excluído que você não se sinta fora que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam bem-aventurados os puros de coração porque só eles verão a Deus eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos pelo contrário às vezes é o lugar onde a gente menos encontra a pureza de coração nos meios religiosos portanto não tenha medo não se sinta excluído sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter o nome lá para a gente poder entrar pois é na lista do reino dos céus o seu nome está e ninguém vai retirar na lista que nos dá acesso a Deus o seu nome está inscrito definitivamente e se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado não acredite não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você de florescer em você por você através de você não há nada absolutamente nada que modifique essa decisão divina é com você que eu quis falar você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você por aquilo por aquilo que você fez ou por aquilo que você deixou de fazer eu tenho certeza e a minha fé me faz pensar isso o tempo todo que Adélia Prado tem razão quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela é assim que Deus lhe ajude nas suas lutas que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender de nunca 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 se prender aos olhares que lhe desprezam de nunca ficar de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena que você desafia a ouvir a voz que lá no íntimo que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor nos garante nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua o banquete está posto e você será eternamente convidado chegue quando quiser venha quando quiser é Deus lhe dizer que hoje no dia de todos os santos a santidade também é sua e que nós somos convidados a viver com empenho diário para que a nossa santidade floresce da maneira mais bonita mais simples para que a nossa santidade seja hoje e sempre um projeto de vida que Deus nos abençoe e nos conceda a sua paz ele que é pai filho e espírito santo amém obrigado por terem estado comigo comigo inho amém 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 Amém.